E aí galera, beleza? Estamos saindo aqui da rua Avenida, né? Vitor Ferreira do Amaral Um bairro aqui, acho que é o bairro do Jockey Club, aqui era o antigo Jockey Club Curitiba, né? No estado do Paraná, cidade de Curitiba Aqui era a sede do Jockey Club, hoje desativado, né? Foi uma das primeiras, primeiras recriações que existiam em Curitiba Em Curitiba, era o Jockey Club Tô com solução, acabei de almoçar, comi um peixinho, grelhado, arroz, feijão e salada Tava muito bom Aqui é um ginásio de esportes Do Rexona, né? Bem abandonadão esse troço aí Antes era ativo, agora tá largado aí as traças Não sei se funciona mais isso E aqui do lado aí, onde vocês estão vendo essa cerca aramada É o Círculo Militar Aliás, Colégio Militar De Curitiba Fazendo umas correrinhas aí Resolvendo uns probleminhas aqui Os probleminhas ali De banco, etc Os bancos estão em greve Tem que correr atrás de outros recursos aí Pagando taxa Tá nublado aqui hoje Vai tá calor Tô com o ar-condicionado ligado Vocês estão escutando barulhinho aí Gravar uns videozinhos aí De Curitiba aí pra vocês Pra não ficar aí Parado, hein? Aqui em Curitiba os táxis são alaranjadas Vocês estão vendo aquele Logan ali na frente esquerda É um táxi É a cor oficial dos táxis aqui em Curitiba Tem os brancos que fazem aeroporto Esse horário aqui é bem complicadinho Esse trechinho aqui Tem um sinaleiro ali que ele É muito rápido Ele fecha rápido demais Tem uma galerinha aí que O sinaleiro abre O cara Até ele achar a marcha O sinaleiro já fechou Tem paciência, né? Aqui a gente fala Viaduto do Tarumã, sabe? 34 bonitona ali Bonita essa cor ali Cinza e grafite Aqui do meu lado Pra que vocês vejam Olha ali Aquela entrada lá É o DENIT Onde Ficava a superintendência da Polícia Federal Não sei se ainda é Tem alguma coisa com a Polícia Federal ali Mas aqui é o DENIT Tem sim É nona Nona unidade Não sei o que lá Não sei o que lá Aí em cima Esse viaduto que vocês estão vendo aí Era onde ele passava 116 Todo o trânsito de São Paulo